Olá pessoal, tudo bem? Júlia na cozinha e a receita de hoje são 5 tipos de patês. Fique comigo até o final que vocês vão aprender a fazer essas delícias que vai ser o maior sucesso. Bora cozinhar? Bom, então nós vamos começar aqui com o de ricota com alho poró. Eu tenho aqui a ricota, eu comprei, você pode comprar ela fresca ou normal mesmo. Eu vou amassar aqui com o garfo tudo. Gente, essa aqui é só misturar os ingredientes. Vocês vão ver esses 5 tipos de patês aqui, como são rápido, prático. Como eu disse, você vai fazer o maior sucesso quando chamar os amigos, numa festa de aniversário, enfim, pra várias coisas. Bom, agora que tá tudo amassadinho já, eu já deixei os ingredientes picadinhos, porque como são 5 receitas, pro vídeo não ficar muito longo, eu já deixei tudo picadinho aqui, mas olhando passo a passo você vai saber fazer tudo. Pronto, agora eu vou misturar aqui o alho poró. A quantidade dos ingredientes vão estar na descrição do vídeo. Creme de ricota. E vou misturar novamente isso. Vou acrescentar uma colherzinha de sal. O sal vocês provam porque tem ricota que já vem salgada, então é melhor provar antes. Porque aí não precisa acrescentar sal, se ela já for salgada. Vou colocar duas colheres de sopa de azeite. Continuar misturando. E agora, por fim, o creme de leite. Vou colocar aqui 50 gramas de creme de leite. Mas vocês ficam à vontade, se vocês acharem que... Se vocês querem ele mais cremoso, ou mais firminho, coloque mais ou menos. Coloquei 50 gramas de leite. Coloquei 50 gramas. Ele vai ficar um patê bem consistente. Gente, é isso. Ele fica nessa textura. Olha como que é fácil fazer. Já está pronto. É só provar o sal. E deixar na geladeira. E servir com torrada, com pão. Com o que você preferir. Está pronto o nosso patê de ricota com alho poró. E agora nós vamos para o próximo patê. E agora nós vamos para o segundo patê, que é o de salame. Também só vamos misturar os ingredientes. Salame, bem picadinho. Comprei fatiado já e piquei. Pode comprar inteiro, picar, do jeito que achar melhor. Cream cheese. Azeitonas. Bem picadinhas também. E creme de leite. E agora é só misturar essa delícia aqui. Pronto, gente. Já misturei tudo. E esse também já está pronto. O nosso patê de salame com cream cheese. E agora vamos para mais um patê, o de frango. O frango, pessoal, vocês cozinham bastante para ele ficar nessa textura. Está bem macio mesmo. Para desfiar, ficar bem fininho assim. E também agora nós vamos só misturar. Eu cozinhei ele só com água, mais nada, nenhum tempero. E agora nós vamos misturar aqui. Azeitona. Cheiro verde. Lembrando que os ingredientes estão na descrição do vídeo. Vou colocar duas colheres de sopa de mostarda. Duas de ketchup. Duas de molho inglês. Vou dar uma misturadinha aqui. Colocar uma colher de sal, de café. Depois eu vou provar o sal. E agora a maionese. E creme de leite. E novamente, vamos misturar tudo. E já vai ficar um delicioso patê de frango. Bom, agora é só provar o sal. E já está pronto mais um patê. E agora, pessoal, mais um. E dessa vez nós vamos bater no liquidificador, que é o homus. O grão de bico, já cozido. E com um pouquinho de água. Esse grão de bico eu comprei, ele já pronto. Você pode comprar ele de caixinha já cozido. Tá? O tahine, que é a pasta de gergelim. É muito fácil também, gente. É tudo no liquidificador. Um dente de alho. E suco de limão. E agora, é só bater tudo isso. Já está pronto o nosso homus. Vou colocar aqui. E mais um patê pronto. Bom, agora que eu tirei a nossa pasta do liquidificador, eu vou acrescentar um pouquinho de sal. Vocês provam? Pra ver se vai querer acrescentar sal ou não. E um pouquinho de azeite. Uma colher de sopa de azeite. E vou misturar isso aqui. Essa pasta deliciosa. E já vai. Tá prontinho mais. Um patê. E enquanto eu vou fazer o próximo, eu vou deixar um recadinho pra vocês. Bom, galera. Estamos quase no final das nossas cinco receitinhas de patês. E eu quero saber se você já se inscreveu no nosso canal Cebola e Salsa. Ainda não? Então corre lá, se inscreva. Ative o sininho, deixe o like. Comente. É tudo muito importante pro crescimento do canal. E além disso, vocês vão ficar por dentro de todas essas receitinhas do dia a dia maravilhosas. E também nos sigam nas redes sociais. Vamos continuar nossa receita. E agora o nosso último patê, que é o de tomate seco. E também só vamos misturar os ingredientes. Aqui eu tenho o tomate seco bem picadinho. Cream cheese. Creme de leite. E vou colocar só uma pitadinha de sal e provar depois. E misturar esses ingredientes. O cream cheese deixa uma textura bem cremosa. Ele é mais firme do que o requeijão. Então... O bom é usar ele mesmo. Se eu colocar o requeijão cremoso aqui, a tendência é ficar muito mole. Não é isso que a gente quer. E depois que vai pra geladeira também, ele fica mais consistente. E uma dica. Se vocês não quiserem que fique os pedacinhos de tomate, quiserem bater no liquidificador pra ficar... Bem lisinho, também pode, não tem problema. Então, já está pronto o nosso patê de tomate seco. Bom, pessoal, essas são as cinco versões dos nossos patês. Patê de ricota, de salame, romos, de tomate seco e de frango. E agora eu vou passar um aqui, não sei nem qual escolher. Pegar o de salame. Ele já ficou na geladeira. Olha como fica consistente isso. Olha que delícia. E agora é só... Saborear isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho. Deixe o like. Comente. E nos sigam nas redes sociais. Um beijo pessoal e até mais.